O Saber Direito desta semana é com o professor Iulian Miranda e ele fala sobre o direito da infraestrutura. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas tvjustiça.just.br. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo encontro do curso de Direito da Infraestrutura. Vocês viram na aula passada a noção introdutória do que é a infraestrutura, bem como o modo como o direito trata dessa infraestrutura. Dividi a ideia de infraestrutura em quatro grandes grupos, dei a vocês a noção de como o Estado presta essa atividade de infraestrutura, como foi o modelo brasileiro adotado nos últimos anos e como atualmente o Estado reconheceu a sua ineficiência na execução direta das atividades de infraestrutura e com o passar do tempo vem passando essas atividades, vem trazendo à iniciativa privada a incumbência de prestar as atividades referentes à infraestrutura. No fim da aula eu levantei dois pontos importantes que são os modos principais como a iniciativa privada exerce atividades imprescindíveis à infraestrutura. O primeiro ponto importante é o contrato de obra, o segundo ponto importante é a delegação pelo Estado das atividades compreendidas como segundo ponto, como serviço público, desculpe. Pessoal, paramos aí e daí eu vou dar continuidade à aula de hoje. Em nossa aula de hoje nós trataremos de concessão e permissão de serviço público. A ideia de serviço público vista na aula passada é importante para a aula de hoje, mas eu quero trabalhá-la e ampliá-la para facilitar a compreensão de vocês. Vamos lá. Serviço público, como vocês bem sabem, nada mais é do que uma atividade material que oferece utilidade ou comodidade à população, ela é titularizada pelo Estado, prestada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes e está submetida à sua execução a normas de direito público. Isso vimos na aula passada. Só que eu quero chamar a atenção para vocês de algum ponto, de um ponto específico. Existem atividades que, quando o Estado presta, é considerado serviço público. Mas essas mesmas atividades, quando prestadas por particulares, não são serviços públicos. Pensem vocês na saúde, na educação, na previdência social. Se você, colega, quiser abrir uma escola ou mesmo um hospital, você pode. Você estará submetido ao poder de polícia do Estado. O Estado vai fiscalizar o exercício dessa atividade, mas o Estado não delegará essa atividade a você. Então, você mesmo pode prestar essa atividade. Quando você presta atividades ligadas à educação, à saúde, por exemplo, você não presta serviço público. A sua atividade é livre, ou seja, você exerce uma atividade livre à iniciativa privada. Compreenderam essa ideia? Por que isso é importante? Porque essas atividades são imprescindíveis à ideia de infraestrutura, mas elas são livres à iniciativa privada. Por isso que é bom vocês não confundirem essas atividades com serviço público. Compreendido que há atividades que são serviços públicos, quando prestadas pelo Estado, e há outras atividades que são idênticas a essas prestadas pelo Estado, mas não são consideradas serviços públicos, Eu quero, na aula de hoje, que vocês compreendam como o Estado delega essas atividades, serviços públicos, aos particulares. Pessoal, eu quero que vocês abram a Constituição e leiam o artigo 175, 175, capte da Constituição da República Federativa do Brasil. Nele diz o seguinte, os serviços públicos serão prestados diretamente pelo Estado ou serão delegados aos particulares por meio de concessão ou permissão. Guardem essa ideia. O Estado presta diretamente, delega a iniciativa privada ou também pode delegar a entidade da administração indireta. Hoje, eu quero concentrar nessa delegação do Estado a iniciativa privada. Pessoal, o Estado pode delegar os serviços públicos de duas formas, nos termos do artigo 175 da Constituição. Ele pode repassar o exercício dessas atividades por meio de concessão ou por meio de permissão de serviço público. Quero que vocês compreendam a noção básica de concessão e de permissão de serviço público. Quero começar pela concessão de serviço público. O que vem a ser a concessão de serviço público? Peço que vocês abram a Lei 8987, de 1995. Concessão é um instituto por meio do qual o Estado repassa a iniciativa privada, a execução de determinada atividade, para que esse particular, guardem essa expressão, por sua conta e risco, explore a atividade. Ou seja, o particular recebe a execução de uma atividade, executa essa atividade, mas a remuneração necessária, a manutenção dessa atividade, se dá pela exploração do próprio particular. Reparem que o Estado, então, ele aceita que o particular exerça determinadas atividades, mas no regime de concessão tratado na Lei 8987, de 1995, compete ao particular, desculpe a expressão, mas dar o seu jeito para manter a exploração da atividade. E como o particular conseguirá explorar a atividade? Regra geral, a sua remuneração, ou seja, o dinheiro necessário para manter a exploração da atividade, se dá por meio da cobrança de tarifa dos usuários. Há algumas atividades em que os usuários do serviço não pagam tarifa. Eles, os concessionários, obtêm a renda necessária à exploração da atividade por outras fontes. Pensem, vocês, nas atividades de rádio e de televisão. Os particulares concessionários, eles não cobram tarifa dos seus telespectadores, dos seus ouvintes. Eles obtêm a renda necessária para manter a execução da atividade por meio de propagandas, ok? Mas a regra da concessão tratada na Lei 8987, de 1995, é que o particular que aceita prestar as atividades consideradas serviços públicos mantém essa prestação explorando a atividade e cobrando tarifa dos seus usuários. Compreendam essa ideia. Ela é muito importante no nosso curso de infraestrutura. Bem, compreendida, portanto, a noção básica, a noção geral do que é a concessão de serviço público, como se dá esse trespasse, como se dá esse repasse da atividade? Para que o particular possa executar um serviço público por meio da concessão, ele deve participar de uma licitação. Sobre qual modalidade? A Lei 8987, de 1995, é expressa ao apontar a concorrência como modalidade licitatória utilizada nos contratos de concessão. A concorrência é uma modalidade tratada na Lei 8666, de 1993, e ela traz um conjunto de instrumentos que possibilita a ampla publicidade e a ampla participação de vários licitantes. É, sem dúvida alguma, a modalidade mais complexa. Então, eu, particular, quero prestar uma atividade considerada serviço público por meio do contrato de concessão, eu, antes de eu participar de uma licitação, sobre a modalidade de concorrência. Observação, para quem quiser anotar, o STF já aceitou a utilização da modalidade leilão em contratos de concessão. Isso ocorreu na alienação de, desculpe, isso ocorreu quando da concessão de serviços de telefonia, lá em meados da década de 90. Entretanto, essa é uma exceção. A regra é que a modalidade do contrato de concessão seja a concorrência. Guardaram isso? Há apenas uma exceção aceita pelo STF, que é a utilização do leilão. Bem, eu, particular, participei da licitação, consegui obter êxito. E agora, o que eu faço? Pessoal, guardem o seguinte. A partir de um instante em que o particular obtém êxito na licitação, ele inicia a prestação de sua atividade. Essa remuneração, como eu já disse, se dá por meio de tarifa. Mas é importante que vocês compreendam o seguinte. O Estado deixa, segundo a lei 8987, que o particular explore a atividade, mas ele possibilita ao concessionário que ele explore a atividade e obtenha rendas alternativas. Como? Pensem vocês nos ônibus, nos transportes coletivos urbanos. Vocês já viram que atrás dos ônibus, há normalmente uma propaganda? Essa propaganda é utilizada pelo concessionário para obter renda, ou seja, para somar a cobrança de tarifa, que é aquela passagem que você paga quando entra no ônibus. Então, o particular, geralmente, ele obtém a sua renda por meio de tarifa, mas o Estado possibilita que ele obtenha essa renda por meio de receitas alternativas. Esse é um ponto importante na nossa aula. Compreendido isso, eu quero que vocês compreendam também quem são os concessionários, ou seja, que tipo de pessoa pode executar um serviço público. Concessionários só podem ser empresas, ou seja, pessoas jurídicas, ou consórcios de empresas. Não se admite na concessão tratada na Lei 8.987 de 1995 a participação de pessoa física. Ok? Então, quando você, ouvinte, quando você, telespectador, entra num táxi, esse indivíduo taxista, certamente, ele não é um concessionário. Ok? Compreendido essa ideia? Então, eu, concessionário, participei de uma licitação, regra geral, na modalidade concorrência, começo a explorar a atividade. Quando eu inicio a exploração da atividade, eu obtenho a minha renda por meio de tarifa, regra geral. Essa renda pode ser obtida por meio de fontes, por meio de receitas alternativas. E aí, qual é a participação do poder público na supervisão dessa atividade prestada pelo particular? Pessoal, compreendam o seguinte, o poder público, ele mantém todas aquelas prerrogativas tratadas na Lei 8.666 de 1993. Ou seja, como a concessão é um contrato, a ela aplica-se subsidiariamente a Lei 8.666, razão pela qual todas as chamadas cláusulas exorbitantes são também aplicáveis nesse contrato de concessão. Percebam a lógica disso. O poder público, ele mantém uma relação não necessariamente linear, não necessariamente equilibrada, pois ele pode alterar, instabilizar o vínculo contratual. Ele pode alterar o contrato unilateralmente, quantitativo e qualitativamente. O poder público pode também rescindir unilateralmente o contrato, só que a gente vai ver aqui no contrato de concessão algumas especificações. O poder público tem a prerrogativa de fiscalizar permanentemente o exercício das atividades prestadas pelo concessionário, que nada mais é do que a cláusula exorbitante fiscalização. O poder público tem a prerrogativa também de retomar o objeto, ou seja, o poder público pode adentrar no concessionário de serviço público para que o próprio poder público dê continuidade à execução dessa atividade. Ou seja, essas, claro, todas as demais cláusulas exorbitantes são também aplicáveis ao contrato de concessão, mas eu quero chamar a atenção dessas. Por quê? Porque reparem que o particular fica, de uma certa forma, à mercê do poder público. Porque o poder público não dá muitas condições benéficas a esse particular. A única condição relevante, condição benéfica relevante, levada ao particular concessionário, é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos. Como isso é relevante e o que é isso? Pessoal, olha o artigo 37, inciso 21 da Constituição da República. Nele, há a prerrogativa constitucional dada a qualquer contratante que possui um contrato administrativo com a administração pública de ter mantidas as condições tratadas quando dá a apresentação da proposta inicial. Ou seja, eu particular apresentei a minha proposta ao poder público, eu tenho o direito que as condições arroladas nesse momento sejam mantidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda e qualquer alteração promovida pelo poder público no contrato, e aqui incluindo o contrato de concessão de serviço público, o particular concessionário tem direito de que as condições econômicas do contrato sejam mantidas. Ou seja, pensem vocês, pessoal, no lucro obtido pelo concessionário. Se o poder público exige do concessionário determinada atividade, mas ele aumenta essa atividade, pensem vocês no transporte coletivo urbano. Se o concessionário tiver ampliada a linha, ou seja, se ele tiver ampliado o serviço, ele terá direito necessariamente a um acréscimo na remuneração obtida por ele. Compreendida essa ideia? Pessoal, vamos definir, então vamos compreender, e aí é possível que vocês anotem, para quem estiver anotando, o que é de fato a concessão. Vamos para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. O que é concessão de serviço público? A concessão, como vocês podem bem ver, é o quê? Melhor dizendo, qual a natureza jurídica da concessão? Pessoal, concessão é contrato, não se esqueçam disso. Eu disse e tratei das cláusulas exorbitantes aplicáveis à concessão para chegar a essa conclusão. Concessão nada mais é do que um contrato administrativo. Só que a concessão a que eu estou fazendo menção é aquele contrato tratado na Lei 8987, de 1995. Então, é um contrato administrativo em que o poder público, chamado poder público concedente, delega ao particular um serviço público. Mas como? E quais são as espécies desse contrato, dessa concessão? A Lei 8987 traz duas espécies de concessão. A concessão de serviço público e a concessão de serviço público precedido de obra pública. Por isso, foi importante a nossa primeira aula quando tratamos de obra. A Lei 8987 permite que o concessionário, que o particular, execute um serviço público, mas antes da execução do serviço público, ele deve prestar, deve concretizar uma obra pública. Pensem vocês o seguinte, pensem nas estradas. E aqui eu estou fazendo menção à infraestrutura logística tratada na nossa primeira aula. Eu, sou uma empresa, participei de uma licitação, obtive êxito nesse certame, logo foi dado a mim o direito de explorar a concessão dessa rodovia. Só que a concessão aqui é uma concessão precedida de obra. Eu, antes de explorar essa rodovia, tenho que duplicá-la. Isso é possível? Sim. Isso é uma das espécies do contrato de concessão tratado na Lei 8987, de 1995. Então, percebam, e aí fazendo gancho com a pergunta da Larissa, que a concessão é um contrato? Sim. É um contrato de delegação de serviço público? Sim. Mas ela admite duas espécies, que são a concessão precedida de obra e a concessão só do serviço público. Nós chamamos ambas as espécies de concessão comum. Ok? Então, pessoal, vamos voltar nessa ideia que eu vinha trazendo sobre como e qual é o papel do poder público frente a esse concessionário. Reparem aqui que o concessionário tem como benefício a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Mas só esse benefício? O resto cabe a ele? Ou seja, ele explora atividade por sua conta e risco e tem só garantido direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro? Não necessariamente. Quero que vocês deem uma olhada no artigo 23-A da Lei 8987, de 1995. Nesse artigo, o legislador possibilitou a utilização de mecanismos privados de solução de conflitos. Qual? Arbitragem. Só uma observação aqui, pessoal. Lembrem que há outros mecanismos privados de resolução de conflitos. Quais sejam? Negociação, conciliação, mediação e temos a arbitragem. A Lei 8987, de 1995, utilizou da arbitragem. E por que eu estou falando da arbitragem como um benefício concedido ao particular? Porque a arbitragem, regra geral, é um mecanismo, embora privado, muito mais célebre, muito mais rápido de solução de conflitos. Como a concessão possui prazos dilatados, pensem vocês se o concessionário tiver problemas com o poder concedente e ao longo de 20 anos, inúmeras ações judiciais forem ajuizadas por ambas as partes. Ou seja, olha o custo que isso traz. Eu não faço menção apenas ao custo monetário, mas o custo social dessa briga ininterrupta entre poder concedente e concessionário. É por isso que o legislador possibilitou a utilização de um mecanismo privado de solução de conflitos, pra dar mais rapidez, mais celeridade. Isso pro particular, isso pro concessionário é muito interessante. Então percebam que a lei 8987 de 95 deu um passo adiante e possibilitou o uso de resolução de conflitos privados, que é muito benéfico. Isso é relevante porque vocês vão ver ao longo do cronograma histórico do direito da infraestrutura que a administração pública foi ampliando os benefícios levados ao particular. E esse é o primeiro benefício relevante, é a utilização da arbitragem. Ok? Só esse? Não só esse. Mas aqui eu quero só fazer uma observação do que eu disse agora há pouco sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Eu quero fazer uma observação em relação a esses movimentos sociais que nós vimos nos últimos dias, especialmente no último ano. Muitos se solicitou a tarifa zero nos transportes coletivos. É possível, e aí é uma indagação, uma provocação que eu faço a vocês, telespectadores, é possível que o concessionário, pensem, a empresa privada pare de cobrar passagem de todos aqueles indivíduos que se utilizem do transporte coletivo urbano? Você, quando usa o ônibus, é possível que o Estado exija da empresa que ela não mais cobre passagem? Não. Por que que não? Porque o concessionário não tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, ele não tem direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro? Tem. Se por qualquer razão, em razão de uma política pública social, o Estado poder concedente exigir do concessionário tarifa zero, quem vai bancar o concessionário? Não. Em razão do equilíbrio econômico-financeiro que deve ser mantido, provavelmente é o poder público que manterá esse equilíbrio, ou seja, o poder público que gastará dinheiro, que pagará o particular concessionário a fim de viabilizar a tarifa zero, ok? Então, quando a gente discute essa possibilidade ou não da tarifa zero, lembrem sempre da necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O concessionário não será prejudicado. Provavelmente é o Estado que bancará essa tarifa zero. Logo, algum dinheiro aplicado a algum programa social terá que ser interrompido a fim de ser aplicado nesse contrato de concessão de serviço público, ok? Guardaram essa ideia? Agora, eu quero tratar com vocês um outro suposto benefício levado ao particular concessionário. Como eu disse a vocês, a modalidade de licitação utilizada no contrato de concessão de serviço público é a concorrência. No entanto, a Lei 8.987 de 1995 possibilitou a inversão de fases. Como assim? Quero fazer uma observação. Lembrem vocês da Lei do Pregão. O que é o Pregão? É uma modalidade licitatória, não é? O Pregão é uma modalidade de licitação tratada na Lei 10.520 de 2002. A grande inovação do Pregão, dentre outras inovações, é a inversão de fases na licitação. Lembrando que a licitação não é um procedimento administrativo, ou seja, não é uma sucessão encadeada de atos. Dentre esses atos, nós temos a habilitação e o julgamento das propostas. Na concorrência tratada na Lei 8.666, primeiro os licitantes são todos habilitados, ou seja, eu vejo se esses licitantes têm a capacidade de ser, de contratar comigo a administração pública, logo eu vejo donidade fiscal, capacidade técnica, capacidade financeira, jurídica, dentre outras. Depois de constatado a possibilidade dos licitantes contratarem comigo a administração, eu analiso a proposta deles. Vejam o tanto que é demorado isso. O Pregão inverteu essas duas fases. Ele possibilitou que a administração primeiro analise as propostas, para depois habilitar somente aquele licitante que tem a melhor proposta. Isso é muito mais rápido, é muito mais célebre. Não à toa o Pregão foi amplamente difundido. Na Lei 8.987 de 95, embora aplica-se como modalidade à concorrência, também foi utilizada a inversão de fases, a fim de dar maior celeridade à licitação. Embora isso não seja considerado um benefício, propriamente dito, ao concessionário de serviço público, isso mostra uma evolução na compreensão da administração pública sobre as delegações de serviço público ao particular. A administração pública foi evoluindo e foi trazendo instrumentos mais céleres nessa delegação. Um ponto importante é essa possibilidade de inversão de fases. Pessoal, essa é uma noção bastante simples, bastante básica do que é a concessão de serviço público. Como o artigo 175 da Constituição fez menção tanto à concessão quanto à permissão, eu quero tratar um pouco com vocês sobre a permissão de serviço público mencionada no artigo 175 da Constituição. Para isso, eu quero que vocês olhem o artigo 40 da Lei 8.987 de 95. Antes de vocês lerem, olhem para cá e prestem atenção. A permissão, até a Constituição de 1988, era compreendida como um ato, ou seja, a natureza jurídica da permissão é de ato administrativo e é tanto de ato na permissão de serviço público quanto, por exemplo, na permissão de uso de bem público. Essa era uma posição majoritariamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência. Com a promulgação da Constituição de 1988, criou uma certa dúvida. Já que a permissão de serviço público, bem como a concessão, são antecedidas de uma licitação, seria a permissão um ato? Até porque a licitação é um procedimento prévio à celebração de um contrato. E aí ficou uma dúvida. Será a permissão ato ou contrato? Aí veio o artigo 40 da Lei 8987 de 1995 e não deixou mais dúvida. O CAPT, do artigo 40 da Lei 8987 de 1995, tratou a permissão como um contrato. Só que o legislador foi muito infeliz nas suas colocações. Ele disse que a permissão é um contrato de adesão, revogável unilateralmente e precário. Como assim? Vamos lá. Todo contrato administrativo é um contrato de adesão. Então, o legislador foi redundante ao apontar como característica da permissão o contrato de adesão. Quando o legislador disse que é revogável unilateralmente, ele foi infeliz porque tratando-se de contrato será rescindido unilateralmente. A revogabilidade refere-se ao ato e não a contrato. Logo, o termo mais apropriado seria rescindível unilateralmente. Mas esse não é o maior dos problemas da permissão. O grande problema da permissão é a precariedade. O que é precariedade? Pessoal, precariedade é a possibilidade de a administração pública rescindir uma relação jurídica sem que seja necessário o pagamento de indenização. E aí vem um problema. É possível que a administração pública rescinda um contrato, haja vista a permissão ser um contrato disposto de forma expressa no artigo 40, sem que seja paga a indenização, mesmo que o particular comprove ter sofrido prejuízos? Essa é uma grande discussão da doutrina até o momento. O que eu quero que vocês entendam sobre isso? Como a permissão possui natureza de contrato, ela, quando, esse contrato de permissão, quando rescindido, ou particular chamado de permissionário, não pode sofrer prejuízos advindos dessa rescisão. Razão pela qual, quando tratamos da precariedade imposta à permissão, eu quero que vocês a vejam como um contrato com prazo mais curto de tempo, utilizado em serviços públicos, em que a execução é menor do que aquela execução do contrato de concessão. Não acho prudente entender a precariedade como a possibilidade de rescindir o contrato sem o pagamento de indenização. Até porque é vedada à administração pública o enriquecimento ilícito. Não só isso, pessoal. Olhem, por favor, o artigo 57 da lei 8666. O artigo 57 da lei 8666, lei essa aplicável subsidiariamente à lei 8987 de 95, veda a existência de contratos com prazo indeterminado. Razão pela qual todos os contratos, incluindo os contratos de concessão e de permissão de serviço público, devem ter um prazo determinado. Se a administração pública rescindir o contrato antes do prazo, seja contrato administrativo regido pela lei 8666, seja contrato de concessão ou permissão regidos pela lei 8987 de 95, ainda assim é necessário o pagamento de indenização. Ok? Então eu quero que vocês compreendam a permissão como um contrato administrativo, assim como é a concessão de serviço público. Embora a doutrina não traga diferenças relevantes entre a concessão e a permissão de serviço público, ainda assim é necessário compreender ambos os institutos como contrato, assim como já fez o STF. Compreendido uma noção geral do que seja concessão e permissão, vamos para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. O que significa intervenção no contrato de concessão? Pessoal, acabamos de ver a distinção e a compreensão básica de permissão e concessão, agora eu vou tratar de algumas características próprias do contrato de concessão. Dentre elas, a intervenção. Nós bem sabemos que a concessão, como contrato administrativo, a ela é aplicável todas as chamadas cláusulas exorbitantes tratadas na lei 8666 de 93. Só que aqui há um acréscimo, que é justamente esse poder de intervenção. Que nada mais é do que a possibilidade de a administração pública poder concedente intervir na execução normal do contrato de concessão, a fim de observar se há ou não falhas na execução do serviço prestado pela concessionária. Ou seja, pensem vocês em um contrato qualquer com uma concessionária. Pensem vocês em um contrato entre o poder público municipal e uma concessionária responsável pelo transporte coletivo em determinado município. Há fundado receio de que esse serviço não está sendo prestado da forma correta. A administração pública, antes de aplicar qualquer advertência ou qualquer sanção, ela abre um processo administrativo. Só que ela pode também decretar a intervenção, ou seja, por meio de decreto, que é um ato normativo próprio do chefe do poder executivo, decreta-se a intervenção e no prazo de 180 dias abre-se um processo administrativo a fim de constatar a ocorrência ou não de eventuais equívocos na prestação desse serviço. Durante esse período, nomeia-se o interventor que será responsável pela continuidade da prestação do serviço. Ao fim do período de processo administrativo, a administração pública, poder concedente, pode aplicar uma multa, aplicar uma advertência ou mesmo rescindir o contrato, caso seja constatada um descumprimento de qualquer obrigação contratual assumido pela concessionária. Ok? Então, o poder de intervir no contrato de concessão é muito relevante e decorre do princípio da continuidade do serviço público. Já que eu, poder concedente, tenho dúvidas sobre a prestação escorreita, correta daquela atividade, o que eu faço? Eu decreto a intervenção, a fim de constatar se há ou não algum equívoco na prestação desse serviço. Isso é o poder de intervenção e ele é utilizado no contrato de concessão de serviço público. Ok? Pessoal, compreendido isso, eu quero fazer uma observação a um termo utilizado no artigo 21, incisos 11 e 12 da Constituição, que é a chamada autorização do serviço público. Reparem, o artigo 175 da Constituição fez menção à concessão e à permissão como contratos utilizados na delegação do serviço público. Somente fez menção a esses dois institutos. A lei 8987 de 95 fez menção também apenas a esses dois institutos. Entretanto, o artigo 21, incisos 11 e 12, fez menção a um terceiro instrumento utilizado na delegação do serviço público, que é a autorização. Bem, antes de compreendê-la, vamos entender qual a natureza jurídica da autorização. Doutrinariamente, nós entendemos a autorização como um ato administrativo. Essa é a natureza jurídica da administração, de ato. Esse ato administrativo, regra geral, é discricionário e ele perdura por um curto espaço de tempo. Aí vem a grande dúvida. Como, por meio de ato administrativo, é possível a delegação de um serviço público? Se eu mesmo acabei de dizer que o serviço público só é possível quando exercido por meio de um particular que antes passa por um processo licitatório. Parte da doutrina entende que a autorização enquanto mecanismo de delegação do serviço público é utilizada em situações transitórias. Quando um concessionário ou permissionário não termina a execução do contrato, ou seja, não cumpre com todo o prazo do contrato, a administração pública, a fim de sanar essa situação emergencial, possibilita, por meio de ato, que outro particular execute essa atividade pelo tempo restante. Essa seria, portanto, segundo parte da doutrina, uma das possibilidades de se utilizar da autorização de serviço público como meio de delegação de serviço público. Já outra parte da doutrina entende que a autorização não é meio adequado para a delegação do serviço público. Enquanto possui a natureza de ato, ela não teria a natureza jurídica adequada para essa delegação. Mais do que isso, parte da doutrina vai mais além e diz que a autorização mencionada nos artigos, no artigo 21, inciso 11 e 12, nada mais é do que aquela autorização decorrente do poder de polícia e que as atividades lá mencionadas não seriam propriamente serviço público. Mas é importante que vocês saibam que parte da doutrina também entende que há um terceiro mecanismo na delegação de serviço público aos particulares, que é a delegação. Pessoal, compreendida a ideia básica de concessão, de permissão e de autorização, eu quero, nesse momento, que vocês pensem o seguinte. A ideia trazida na lei 8987 é que o poder público passa aos particulares uma atividade por meio de concessão ou permissão e ele explora essa atividade. Essa ideia é que o particular assume por sua conta e risco o exercício dessa atividade, podendo o poder público retomar a execução dessa atividade a qualquer tempo. Pensem em vocês nos particulares, seja as empresas ou consórcios que fazem parte de uma concessão, seja nas empresas ou mesmo pessoas físicas que fazem parte de um contrato de permissão. Há uma certa insegurança na execução dessas atividades, pois o que há de benefício é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. A administração pública pode alterar cláusulas regulamentares dos contratos de concessão ou permissão. Entretanto, ela deve manter o equilíbrio econômico financeiro e só. Só que essa lei 8987 de 1995, ela foi promulgada em 1995, num período em que a sociedade, embora complexa, não era tão complexa como somos hoje. Então, esses instrumentos utilizados na lei 8987, são e foram adequados àquela conjuntura existente naquele período, meados da década de 90. Reparem que, de 1995 até hoje, a infraestrutura brasileira cresceu e as necessidades do brasileiro cresceram também. Muitos serviços não eram possíveis, como, por exemplo, o serviço de telefonia celular. Há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, nem todo mundo possuía celular, nem todo mundo possuía computador. Em curtíssimo espaço de tempo, parcela da sociedade exigiu que esses serviços estivessem disponíveis a todos. E como o Estado poderia disponibilizar esse complexo e extenso rol de serviços? Melhor dizendo, como o Estado poderia incrementar a infraestrutura até então existente? Vamos voltar naqueles quatro tipos de infraestrutura que são úteis didaticamente para que a gente possa compreender essa ideia de infraestrutura. Vamos na infraestrutura logística, que nada mais é do que o transporte de cargas, de pessoas ou de matérias-primas. Antes, há 10 anos atrás, existiam tantos carros quanto existiam hoje, ou seja, a necessidade de ampliar as rodovias e as suas cresceu absurdamente, bem como cresceram as necessidades oriundas dos portos, dos aeroportos. Há 15 anos atrás, nem todo mundo viajava de ônibus, ou melhor, nem todo mundo andava de avião. Hoje, a população cresceu e a exigência por melhores aeroportos também, porque hoje mais gente viaja de avião. Logo, a infraestrutura logística tem e teve que crescer. Pensem vocês na infraestrutura social. Parte de vocês, telespectadores, não fez faculdade, ou seus pais talvez não tiveram oportunidade de fazer faculdade, porque antes, e eu estou me referindo há 20, 30 anos atrás, as universidades que existiam eram universidades públicas, cujas vagas eram altamente concorridas, e muitos estudantes que conseguiam obter êxito e passavam nos vestibulares de universidades públicas, eram aqueles com melhores condições, que estudavam em bons colégios. Hoje, não. O rol de universidade cresceu, ou seja, a infraestrutura social sofreu uma demanda, uma busca por serviços consideravelmente. Também a infraestrutura energética cresceu absurdamente, porque se eu não tinha celular e hoje tenho, eu não tenho carro e hoje tenho, eu exijo que o Estado me forneça o maior número de usinas elétricas, termoelétricas, usinas eólicas. Mas, exijo também do Estado mais postos de gasolina, logo, eu exijo que o Estado amplie a extração de hidrocarbonetos. Vocês perceberam isso? O quanto em pouco tempo fez-se necessário a ampliação da infraestrutura brasileira? Pensem vocês no saneamento básico. Nem toda a população brasileira tem acesso ao serviço de saneamento básico. Com a evolução da sociedade e o aumento do poder aquisitivo, uma parte considerável da sociedade exigiu o serviço de saneamento básico. E o que o poder público tinha em meados da década de 90? A Lei 8987, de 95, que trata da concessão e permissão de serviço público, cujas condições benéficas oferecidas aos particulares são essas. Propriamente, melhor dizendo, a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. O problema da Lei 8987 é que poucos são os particulares, consórcios de empresas, empresas ou pessoas privadas, que têm condições de exercer essas atividades. Ou seja, o Estado, por meio da Lei 8987, de 95, não propiciou melhores condições, especialmente no que se refere ao financiamento da execução dessas atividades. Então, a Lei 8987, de 95, em um determinado momento, desculpa a expressão, mas obsoleta, a iniciativa privada demandava de melhores condições para o Estado, do Estado. Ou seja, a iniciativa privada exigia do Estado melhores condições para que ela se arriscasse a executar determinado serviço público. E não só isso, os serviços públicos, como ficaram mais complexos, as obras, como ficaram mais complexas, demandavam um financiamento mais amplo por parte do Estado ou por parte da própria iniciativa privada. Percebam que, por um curto espaço de tempo, a Lei 8987, de 95, embora muito bem feita, não supria nem as necessidades do poder público, nem as necessidades das empresas ou mesmo pessoas físicas que dispunham a executar um serviço público, tão pouco conseguia viabilizar a concordação de direitos fundamentais que dependem da ampliação e ordenação da infraestrutura financeira. E é aqui que a gente vai para o nosso próximo ponto, que é a matéria da nossa próxima aula, que é a Lei das PPPs. Antes de entrar na Lei das PPPs, eu quero ter alguns pontos importantes na Lei 8987 para que vocês possam compreender de forma mais nítida como é a condição do particular concessionário ou concessionário de serviço público. Para isso, eu quero ter um artigo 35 da Lei 8987 que trata das hipóteses de resolução do contrato, e aí faça menção, rescisão, desculpa, do contrato de condição do serviço público. Quando vocês olham o artigo 35 da Lei 8987 de 95, a primeira possibilidade de rescisão do contrato é a anulação. Anulação de quê? Pensem vocês que, como o contrato de concessão é precedido de uma licitação, havendo com uma ilegalidade no certame, ou seja, havendo com uma irregularidade, com vício infelizável na licitação, esse ato existente na licitação, com desigualidade dos atos posteriores a ele. Logo, havendo, existindo qualquer vício de legalidade nesse ato da licitação, ele invalida o contrato de concessão. Essa é uma das hipóteses de rescisão do contrato de concessão. Qual é a outra hipótese de rescisão do contrato de concessão? A chamada caducidade. Não confunde a hipótese de rescisão do contrato de concessão como a caducidade tratada pelo contrato administrativo. A caducidade em que a hipótese de rescisão do contrato de concessão do contrato público nada mais é do que a rescisão por parte da administração pública, ou seja, é a rescisão unilateral do poder concedente em razão do descumprimento de opções assumidas pelo particular ou seja, o concessionário cumpriu as suas obrigações dispostas no contrato de concessão, isso dá à administração pública o direito de rescindir o contrato. Só que eu quero entrar na nossa próxima hipótese de rescisão do contrato de concessão. Para tanto, eu quero entrar na nossa terceira pergunta. O que é a encapação? A encapação é uma hipótese de rescisão do contrato de concessão. da anulação da caducidade, a encapação é a possibilidade de, havendo o interesse público que exija da administração pública o poder concedente à rescisão do contrato, a administração pública rescindir o contrato. Pessoal, no artigo 78 da Lei 8663, que permite à administração pública rescindir o contrato administrativo em razão de um interesse público amplamente divulgado e um interesse público relevante, não é um interesse público do dia a dia, é um interesse público que obriga a administração pública a rescindir o contrato administrativo regido pela Lei 8663. Essa ideia tratada no artigo 78 da Lei 8663, ela foi levada ao contrato de concessão no artigo 35, Lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95. Por quê? Se houver um interesse público que exija da administração pública o contrato de concessão, a administração pública não pode rescindir, ela deve rescindir o contrato. Só que aqui, o legislador, de uma certa forma, ele protegeu o concessionário. Por quê? Olhem lá no artigo 35, por favor, da Lei 8987, em que essa rescisão por parte da administração pública, por meio da encampação, só é possível se existir uma lei autorizando. Pensem em vocês, os concessionários, aquelas empresas que apoiaram um determinado candidato numa eleição, esse candidato não obteve êxito, ela continua prestando serviço público, mas agora o poder concedente é uma administração pública sobre a chefia de um indivíduo que não foi apoiado pelo concessionário. Por motivos políticos, esse poder público concedente poderia instabilizar o vínculo e alegar que há um interesse público ali que exige a rescisão do contrato, ou seja, causa uma insegurança nos concessionários. Lembrem que esses contratos são de longo prazo. Embora a Lei 8987 não tenha determinado prazo máximo e prazo mínimo dos contratos de concessão, ainda assim, esses contratos são longos. O que o legislador fez ao tratar da encampação? Ele exigiu que exista uma lei autorizando a administração pública a rescindir esse contrato unilateralmente por motivo de interesse público amplamente conhecido, relevante, e essa rescisão deverá ser necessariamente motivada. Aí aparece um outro tipo de controle, que é o controle do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, esse ato de rescisão, ele é sindicável, ou seja, o Poder Judiciário controlará esse ato. O Poder Judiciário nada mais fará do que aferir, ele aferirá a legitimidade dos motivos, e aqui eu peço que vocês lembrem da teoria dos motivos determinantes, ou seja, a motivação que é o esclarecimento dos fatos e do direito que condicionou a rescisão dos contratos será averiguada pelo Poder Judiciário a fim de que o Poder Judiciário constate se o fato existiu e se esse fato encontra guarida no ordenamento jurídico. Então, essa rescisão contratual por meio da encampação só será possível quando houver o interesse público, ainda assim tem que haver lei autorizando a encampação e o Poder Judiciário poderá controlar esse ato. Esse também, a gente pode considerar assim dizendo, é um benefício levado ao particular concessionário, porque ele não terá o vínculo instabilizado pelo bel prazer da administração pública poder concedente. Ok? Mas reparem, pessoal, essa ideia aqui, esse suposto benefício ainda é muito frágil. A administração pública deve conceder maiores benefícios a fim de atrair iniciativa privada. Ok? Última observação que eu faço ainda dentro desse contexto de benefícios trazidos ao concessionário particular prestador de serviço público é a possibilidade de a administração pública aceitar que uma outra empresa, um outro grupo de empresas, assuma o controle da concessionária. Reparem, eu, concessionário, não posso desistir da prestação de serviço público sem um fundado receio sob pena de uma penalidade, sob pena de que a mim seja aplicada uma sanção. Ocorre que a empresa que exerce o serviço do contrato de concessão de serviços públicos, ela pode ter o seu controle passado para um outro grupo de empresas. Essa possibilidade, ela pode se tornar efetiva se a administração pública aceitar, se essa outra empresa se comprometer com as obrigações assumidas pelo então concessionário e se ela demonstrar aptidão no exercício dessas atividades. Ou seja, ela deve demonstrar todos aqueles documentos da habilitação e da unidade fiscal, capacidade jurídica, capacidade técnica. Ok? Quero chamar a atenção para esse ponto, é o último ponto da nossa aula, para que vocês percebam que, embora seja um contrato longo, ainda assim a administração pública permite, quando houver anuência expressa por parte dela, a possibilidade do controle da concessionária ser repassado a uma outra empresa, a uma outra pessoa, desde que ela assuma essas obrigações. Esse último ponto pode ser considerado também um benefício ou uma facilidade, ou um atrativo, melhor dizendo, para que a iniciativa privada assuma os riscos inerentes ao contrato de concessão de serviço público. Ok? Pessoal, na aula de hoje, então, a gente constatou uma evolução no modo como a administração pública delega os serviços ao particular. Tratamos da concessão e da permissão de serviço público tratados esses dois institutos na Lei 8987, de 1995, só que eu tratei apenas daqueles pontos em que há supostos benefícios ao particular, seja a pessoa física ou jurídica permissionário, seja o consórcio ou a empresa concessionária. Esses pontos são importantes para que vocês percebam como o poder público foi agindo e foi adequando às necessidades levantadas pela iniciativa privada. Ok? Na próxima aula trataremos de parceria público-privada e todos esses pontos ficaram mais claros. Desde já agradeço a atenção e aguardo todos vocês para o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri